Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, e é final de semana das mães, e a gente veio fazer um vídeo passando o dia inteiro juntas, fazendo tudo de mãe e filha, e até comendo as mesmas coisas. Só que de mãe e filha, né? Ou seja, uma comida bem grandona de mãe, e uma comida igualzinha, mas bem pequenininha de filha. Vai ser muito legal, né? E se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa! Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like, e se inscreverem para não perderem toda a diversão! Então, vamos esperar? Vamos esperar! E aí, já inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! A gente acabou de acordar, então a primeira coisa que a gente vai fazer é... Comer o nosso cafezinho da manhã! Porque eu tô com muita, 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 muita fome, e você? Eu também! Então vamos lá? Vamos! Pessoal, nosso café da manhã já tá pronto, e olha só o que a gente vai comer hoje! Eu vou comer um bolo mamãe, já tá cortadinho aqui no meu prato, e a Lelé vai comer um bolo filhinha, e também já tá cortadinho aqui no prato dela. Eu vou tomar um leite, mamãe, e a Lelé vai tomar o mesmo leite, mais filhinha! Muito fofinho, né? Então vamos começar a comer? Vamos começar a comer! Sabe quando as pessoas molham um bolo no leite? Você vai molhar? Que meleca, Lelé! Ficou bom? Mé! Mé? Mais ou menos? Hum... Não gostei! Mas é gostoso assim! Hum... Meu bolo tá gostoso! O meu também! O leite tá gostoso também! Muito gostoso! Você já tomou tudo! Já tá satisfeito? Hum... Hum... Mais bolo! Mais leite! Pessoal, eu já terminei de comer tudinho! Mas eu não, né? Porque as minhas porções eram muito, muito, muito grandes! Eu não aguentei comer o bolo inteiro! Nem tomar o leite inteiro! A porção da Lelé era tão pequenininha, que ela teve que repetir! E as minhas eram tão grandes, que eu nem aguentei comer! Mas tudo bem, a gente vai comer em outro dia, né? Não vai perder! É! E agora, a gente vai lá se vestir pra começar o nosso dia! Mas primeiro, a gente vai arrumar a cozinha! Já tava fazendo isso! Prontinho, agora eu vou lá me vestir! Vem, mãe! Já sabe o que a gente vai vestir, Lê? Aham! Já? Sim! Já separou alguma coisa? Claro! Na minha camiseta tá escrito, best day ever! Ou seja, o melhor dia! Porque o dia das mães, pra mim, é o melhor dia! E essa é da minha mãe! Tá escrito, it's all about meow! E se a gente tirar o L, fica mim! Que quer dizer eu! Então tá escrito, é tudo sobre mim! Porque é tudo sobre a mamãe, né? No dia das mães! Pessoal, nós já estamos prontas! E agora a gente vai fazer alguma atividade juntas! Que legal! Mas o que a gente pode fazer, hein? A gente pode brincar de boneca! É uma boa ideia! A gente também pode fazer artes! Eu adoro fazer artes! Já sei! Vamos fazer um desafio colorido com três cores! Boa ideia! Mas será que a gente consegue achar um desenho que seja mamãe e um desenho que seja filhinho? Acho que eu já sei que a gente pode pintar! Vamos lá? Vamos lá! Pessoal, olha só o que a gente vai pintar! Tem o Mariel Mamãe, com o amigo dela linguado! E aqui tem o Mariel Filhinha, com o amiguinho dela linguadinho! Muito fofo, né? E a gente vai pintar com canetinhas com cheirinho bom! E pra sortear, a gente vai usar essa máscara de flamingo, que é rosa, a cor do amor! Vamos lá! Mas quem começa sorteando, hein? Já que é dia das mães, você que vai começar, mamãe! E aí, agora eu gostei! E eu começo! Aqui! As canetas! Ah, tá, tá, tá! Que tal esta cor? Eu acho que é vermelho! Posso tentar sentir o cheiro e tentar adivinhar? Pode! Será que eu consigo? Vou tentar! Tem um cheiro bem fraquinho! Eu acho que é de morango! Não sei! Próximo! Eu acho que é verde! Vou tentar sentir o cheiro pra adivinhar! Hum, que cheiro bom! Eu acho que é marshmallow! Tomara que não, porque eu acho que é marshmallow preto! Ah, próximo cor! Azul! Será que é azul? É ruim! Deve ser capim! Não sei o que que é, só sei que é ruim o cheiro! É azido! Já tenho três canetinhas! Vamos ver essa sorte de dia das mães! Em três, dois, um e já! Como que não? Nossa! Eu aceitei o marshmallow! O que não é bom, porque ele é preto! Esse é o... Esse é o que tem cheiro ruim? Sim! É café! Falei que era um cheiro meio assim! É capotino! E esse daqui é caramelo! É o bem fraquinho! Ele quase não tem cheiro! Eu não acredito que eu peguei... Por quê? Sua vez, Lelê! Ai, ai, ai! Sua vez, Lelê! Minha vez! Eu não acredito que eu peguei! E aí, você tirou o preto muito ruim! Mas ainda tem esse preto! Esse daí é pior! Tem cheiro de fumaça esse daí! É! Não são todos com cheirinho bom nesse kit! É! Põe a máscara! Cobre bem! Eu acho que é... Vermelho! Eu acho que não é vermelho! Eu acho que é preto agora! Será que é a fumaça? Não sei! Tem até o próximo! Tem muito cheiro! A fumaça! Esse eu acho que é... Verde! Eu acho que é preto de limão! Será? Ou é aquele da árvore lá! Eu acho que é o gombeiro! E esse eu acho que é vermelho! Ai, que cheiro horroroso! Agora eu acho que não é vermelho! Eu acho que é aquele marrom! De cerveja! Será? Deixa eu ver! Ai, eu acertei esse! Eu sei que eu acertei esse! Que cheiro é esse? Eu acertei esse também! Acertou! Ai, era aquele lá de fumaça horrível! Ah! Ai, esse é de limonada! Nossa! Você acertou! Você falou o fio de limão! Parecido, né? É! O fio de limão é esse! Vou começar a pintar? Vamos! Começar o cabelo! A minha vai ter um cabelo preto! Pelo menos ela vai ter cheirinho de marshmallow! Esse cheiro não é tão ruim, mas ao mesmo tempo não é bom! Nossa, ela tá bem bonita, hein? Ela tá parecendo a Elsa! Não, ela tá parecendo a Rapunzel! Nossa, é verdade! Vai ser a Rapunzel sereia! Rapunzel sereia! Agora o verde! Agora o verde! Agora eu acho que eu vou usar o de fumaça! O cheiro de fumaça é muito ruim, nossa! Eu não gosto! Ela vai ter pele de caramelo! Hum! Eu acho que vai ficar bem lindo! Olha que lindo! Vai ficar lindo! Acho que a minha vai ter uma pele verde! Ela vai ser um Shrek Rapunzel! Sereia! Nossa! Olha! Ela! Lele! Ela tá virando a Fiona Rapunzel sereia! É! Bom, agora eu vou pintar a calda! De café! Eu não gosto desse cheiro de café, não! Nossa! Eu também não gosto! É muito, muito, muito azedo! Pois é! Vai demorar pra fazer minha calda! Por quê? Porque eu tô fazendo escamas! Uh! Isso é trabalhoso, hein? Não tô aguentando o cheiro! E cheiro ruim! Eu pensava que era só cheiro bom! Não era só cheiro bom! Tanto que eu tirei cheiro ruim e a Lele tirou cheiro ruim! Pois é! Ficou linda! Agora eu vou cuidar dos detalhes! Tipo, dar um nome, a idade, fazer um cenário! E eu vou continuar pintando, pintando e pintando pra sempre! Vai ser Alguinha! Alguinha! Porque ela é uma alga! Verde de alga! É verdade! Parece mesmo! Ups! Eu errei! O linguado agora virou verdinho! Que ele é meio verdinho assim, mais ou menos! Ele podia chamar Limãozinho! Ah! Toma! Limãozinho! Pessoal, eu já terminei o meu e olha só como ficou! Essa é a Alguinha! O nome dela é Alguinha! O pet dela se chama Limãozinho! Ela tem 11 anos que nem eu! E ela mora dentro desse castelo de alga! E atrás dessa pedra que ela tá sentando, tem essa coleção de pérolas, de coração! E aqui tem uma vila de sereias! Se chama Vila Sereia! Aí tem umas casas e essas coisas! A minha se chama Caroline! Porque eu fiquei inspirada com caramelo, né? Aí pensei, Ca... Cara... Carolina! Eu adoro esse nome! Carolina, Caroline... Aí eu coloquei Caroline! O pet dela se chama Balinha! Por quê? Porque ele é de caramelo! Então ele é uma balinha de caramelo! E ela tem 35 anos que nem eu, né? E aí ela tá em um reino que tem algas... Olha só! Que dão florzinhas de coração! E quando as florzinhas ficam maduras, elas sobem lá pra superfície! Que legal! São plantações de algas de amor! E agora já tá quase na hora do almoço! Então eu vou ter que ir lá preparar alguma coisa pra gente almoçar! Posso te ajudar? Você não pode me ajudar! Você tem que me ajudar! Porque a gente tá fazendo tudo juntas! Lembra? Aham! Então vamos lá preparar um almoço bem gostoso de mãe e filha! Mas o que será que a gente pode fazer, hein? Vou fazer macarrão de conchas! Pra mim, eu vou fazer as grandes! Large é grande! E pra Lelê, eu vou fazer a pequenininha! Small é pequena! E vai combinar com a Lelê que a gente acabou de pintar! Porque é conchinha, né? Verdade! Conchinha tem tudo a ver com o fundo do mar! Que tem tudo a ver com a hora do almoço! Porque eu tô com muita fome! Pessoal, o nosso almoço já tá pronto! E olha só como ficou! O meu prato mamãe com macarrão mamãe, espinafre mamãe, tomate mamãe, garfo mamãe, faca mamãe, copo mamãe, suco mamãe, e o da Lelê com suco filhinha, copo filhinha, e olha só que fofo! Macarrão filhinha, espinafre filhinha, e tomatinha filhinha, e tolheres filhinha, e garfo e faca filhinhas! E também tem o champignon mamãe filhinha, mas tá lá no meio do macarrão, nem dá pra ver! Mas tá lá! Vamos comer? Vamos! Pegar o macarrãozinho... Com o tomatinho... Tá muito gostoso! Agora o espinafre, no carrãozinho... Hummm... Aqui ó, champignon! Champignon filhinha! Achou! Champignon filhinha! Hummm... Agora o suco... Muito gostoso também! Eu amo laranja! Acho que eu também vou começar provando um tomate! Hummm... Pessoal, a gente terminou de comer tudinho! E tava muito bom! E agora a gente vai ganhar uma sobremesa de Kit Kat! Mas isso daqui tá do lado errado, porque... Esse daqui é o Kit Kat da Lelê! É claro, bebê! E esse daqui é o meu! Hummm... Devolve! Hummm... Hummm... Eu nem vou comer tudo isso! Nem pode comer tudo isso de chocolate de uma vez, né pessoal? Eu vou comer só um pedacinho também! Você vai comer um pedacinho, né? Olha! Tô me carregando no colo! Oh, bebê! Vai ficar com a mão toda suja de chocolate quando ele derreter! Pessoal, a gente já terminou o nosso almoço e tava, ó... Muito bom! Agora, o que a gente pode fazer, Lê? Vamos pro parque! Isso sim, é uma boa ideia! Aí a gente pode caminhar... Até jogar futebol! Boa! Eu tô ensinando a Lelê a jogar futebol, porque... Ela ainda não sabe muito bem, né? É... Eu quero aprender! Então agora... Vamos lá? Vamos! Passear! Ei! Só que eu vou pôr meu prato na pia... Eu vou pôr o meu e essas coisas! Pessoal, a gente já chegou aqui no parque! Uou! Quase que eu caí! Ups! E a gente tá num campinho de futebol! Olha só! A gente tem uma bola! Na verdade, a gente tem duas bolas! Uma bola mãe... E uma bola filha... Do Frozen! E a gente vai jogar com as duas, é claro, né Lelê? É! E a gente tem um campão de futebol! Qual que a gente vai jogar primeiro, Lê? Com essa! Com a bola mãe? Uhum! Então pega a bola filha e põe do lado do gol lá, pra gente não perder! Nossa! É por isso que eu tô ensinando a Lê Lê a jogar futebol! Uh! Uou! Uou! Agora a Lê Lê vai lá no gol e eu vou tentar fazer um gol! Depois a gente troca! Preparada? 3, 2, 1 e vai! Pegou! Eu vou chutar 3 vezes! Gol! Meu último chute! Cheio de lã! 3, 2, 1 e vai! Gol! Eu fiz 2 gols em 3 chutes! Agora vai ser a vez da Lê Lê! Tá! Eu só tenho mais um chute pessoal! Ixi! Será que eu vou conseguir? Vamos lá! Pra trás! Eu ganhei! Pessoal! Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a bola pequena! Vou jogar com a minha mão hein! Preparada? Gol! Vai! 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 Vai voir! Vai! Pessoal, acho que eu sou a grande campeã Pessoal, estou tão cansada, já joguei muito e agora estou com uma fominha Hora de dar uma parada para um piquenique Pessoal, tem um parquinho, depois eu vou querer brincar A gente está em uma arquibancada, mas vai servir muito bem como mesa, olha só A gente já limpou a nossa mão Sim, com um lencinho Nós temos iogurte de mãe E iogurte de filha Tem cookies coloridos de mãe E cookies coloridos de filha Eles são iguaizinhos Tem óleos de mãe E tem óleos de filha Ai, que fofinho, olha isso, gente Adorei E finalmente cenoura filha E todos os dois Cerona mãe Eu vou ter que comer uma cenoura dessa? Sim Me senta um coelho Iogurte da Lelê Iogurte da mamãe Que gostoso o seu, eu adoro Gostoso Pessoal, a gente fez um belo de um lanchinho, hein? E agora eu e a mamãe vamos brincar um pouquinho no parquinho Antes de ir pra casa Vamos lá, mãe? Ei Eu vou nesse daqui Ei, eu ia nesse daí Você sabe balançar? Claro que eu sei Ei, Lelê Oi Oi Tudo bem mais rápido Vamos parar Uh, agora ficou difícil Você primeiro Eu vou vir aqui Tá preso Agora é minha vez Vai Um, dois, três, cinco Uh, uh Consegui? Posso entrar de novo? Pode, mais uma vez Um, dois, três, cinco Uh, uh Uh, uh Uh, uh Ai, calma Não é bem assim que faz a brincadeira Mas eu não sei conseguir Agora é ali, ó Ai, meu irmão já tá cansado Não, eu vou aqui, ó Tá bom Um, dois, três, cinco Uh Conseguiu? Consegui É a minha vez, hein? Minha vez, hein? Tenta de novo Não dá Eu não consigo Mas tem porque a gente não treina É, tem que treinar muito No meu caso faz mais ou menos uns 20 anos que eu não treino Vai Vai Não consigo Você conseguiu três? Deixa eu ver se eu consigo mais do que três Um, dois, três, quatro, cinco, seis Passei mais da metade O Lelê está ganhando de mim Vamos no brinquedão? Vem, mãe Vai, mãe Pode subir Até que foi fácil Me segue, mãe Vem Agora aqui Tá bom Tá com medo? Como é que faz pra andar? É só você pisar no outro Vai Aê, vamos Quer ver? Vem Cheguei Yeeey Agora tem que subir ali Vamos Alto, né? Vamos Escorregar Lá vou É divertido, né? É muito divertido Vamos no de dupla Vamos no duplo Vamos Vem aqui Agora vamos subir aqui, olha Subi primeiro Porque eu usei a escada Olha Olha Os nossos tênis são iguais É Mamãe e filhinha Três, dois, um E já De novo, de novo, de novo Tá bom, vamos Agora tem que subir aqui Um, dois, três E já Que legal Agora eu quero ir Te mostrar a escada que dá mais medo E eu quero que você suba nela Aqui, olha Não vou não Vem Cuidado Essa parte aqui é fácil O problema é Porque é muito alto Yeeey Eu consegui Tô pegando craque Cuidado, Lele Cuidado com o jacaré, filha Já sei Será que ele vai conseguir, pessoal Chegou outro jacaré Cuidado, Lele Cuidado Essa foi por pouco, pessoal Agora será que eu vou conseguir Agarra as pernas Pessoal, a gente brincou Muito aqui no parquinho Foi muito divertido Eu até escapei dos tubarões e jacarés Eu também E agora a gente vai pra casa comer jantar O que será que a gente vai ter de mãe e filha agora, hein? Não sei Vamos logo descobrir? Vamos Três, dois, um Vai Eu vim primeiro Pessoal, a gente já chegou em casa E agora a gente vai comer a última refeição do dia O jantar Você já sabe o que vai ser? Aham E o que? Hambúrguer Vamos preparar hambúrguers Vamos lá Grandes e pequenos? Aham Isso vai ser gostoso, hein? Vamos lá Pessoal, olha só o nosso jantar O meu hamburgão Delicioso O pão Repolho Tomate Queijo Hambúrguer Maionese E ketchup E o da Lelê? É igualzinho Só que pequenininho E tem dois Hum Olha que delícia Delícia, Lelê E a gente também vai tomar suquinho E sucão E agora eu vou começar a comer Na verdade beber, né? Porque você falou começar a comer Mas você pegou o suco Vou experimentar Será que está bom? Pessoal, o meu está muito bom E o seu, mamãe? Meu, eu ainda vou provar Hum Parece bom também, hein? Hum Pessoal, essa foi a nossa última refeição do dia E agora a gente vai escovar o dente Tomar banho Vestir pijama E ir pra cama dormir Então a nossa rotina de dia das mães Acabou Mas foi muito legal Eu me diverti muito, 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 muito mesmo Foi o melhor dia de todos Que nem que é escrito na camiseta da Lelê Bom, pessoal, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, foi muito legal Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela Tchau, tchau Tchau, tchau